Música Edição da Tarde no Ar, 2 de abril de 2020, quinta-feira. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. Veja os destaques de hoje. A cidade de Campinas corre contra o tempo para aumentar a capacidade de internação no SUS. O pronto-socorro metropolitano da Vila Padre Anchieta, previsto para inaugurar no ano que vem, deve iniciar os trabalhos em duas semanas. Cada leito de UTI custa R$ 2.460 e o governo federal paga apenas R$ 800. O município complementa o restante. Prefeito de Limeira se expressa mal em coletiva online e acaba virando meme. Com repercussão negativa da fala, ele se justificou em uma coletiva online. Governo sanciona Corona Voucher. O benefício de R$ 600 é uma ajuda de emergência para pessoas que ficaram sem renda por causa da pandemia. Mas nas ruas ainda tem muita gente com dúvidas sobre quem tem direito a receber esse dinheiro. Quem já recebe o Bolsa Família não vai acumular mais um benefício. MP Trabalhista permite corte de até 70% nos salários e suspensão total do contrato. A medida deve preservar 8 milhões e meio de empregos. O governo estima gasto de R$ 51 bilhões para complementar folha de pagamento. Para sobreviver à crise, os empresários estão buscando alternativa para conseguir renda e manter os empregos. Uma das estratégias é vender vouchers agora para o cliente poder consumir só depois. Só quando o distanciamento social acabar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defende o uso de máscara por toda a população. Isso para evitar o contágio pelo coronavírus. Ele sugere também a fabricação caseira. Mandetta ainda falou da preocupação com o cancelamento de algumas compras de material cirúrgico. E não recomendou a ampliação do uso da cloroquina. Em Americana, voluntário se mobiliza para fazer o bem. A ideia dele conquistou tanta gente que em poucos dias o projeto cresceu além do que ele imaginava. A gente vai produzindo até enquanto tiver material e a maquininha tiver funcionando. Vamos fazendo, bola para frente. Bancos de sangue com níveis críticos por causa da pandemia do coronavírus. Para ajudar na coleta, a Igreja Universal cedeu os templos a hemocentros em pelo menos seis estados. Um deles é o templo de Salomão, em São Paulo. Nos anima nesse momento de tantas más notícias saber que ainda prevalece no coração de muitas pessoas o espírito solidário. E mais, da sacada de casa no Espírito Santo, uma idosa recebeu uma homenagem emocionante ao completar 100 anos. Como não pôde festejar por causa do isolamento, ela ganhou uma serenata dos vizinhos. O Edição da Tarde segue até as duas horas. Não saia daí, a gente volta já. Não saia daí, a gente volta já.